Estamos falando de astros internacionais, vamos contar a história dessa fera aqui, Yanis Antetokounmpo, que hoje é só o maior craque do basquete mundial. O grego, filho de imigrantes nigerianos, ganhou duas vezes o troféu de melhor jogador da NBA. Foi o cara das últimas finais, campeão pelo Milwaukee Bucks, e ainda assinou o maior contrato de todos os tempos nas quadras. Um bilhão e duzentos milhões de reais por cinco anos. Já fez as contas? Fiz as contas. Já são 20 milhões de reais por mês. São as mesmas mãos, separadas por um espaço de tempo pequeno para englobar tamanha reviravolta. O garoto que vendia produtos falsificados nas ruas da Grécia está de volta à cidade natal, dez anos depois, exibindo os troféus mais cobiçados do basquete. Nos endereços mais requintados de Atenas, completando a saga do mito grego, que após provações e desafios, retorna à casa como herói. Espero que eu tenha passado para as crianças da África e da Europa um pouco de esperança. As coisas podem ser feitas. Eu amo acreditar em sonhos. São palavras de Giannis Antetokounmpo, 26 anos, agora um campeão da NBA com o Milwaukee Bucks e melhor jogador das finais. Feitos que coroaram um tipo de trajetória, hoje rara, para o padrão dos grandes nomes da NBA. Giannis é filho de imigrantes nigerianos, que não tinham documentos para ficar na Grécia. Numa idade em que craques já costumam despontar em colégios nos Estados Unidos, Ele e os irmãos trabalhavam como camelôs para colocar comida em casa. Basquete mesmo, só na adolescência e nas horas vagas. Olha ele aí, enxugando a quadra para ajudar a equipe do Tanasses, irmão mais velho e hoje parceiro de time em Milwaukee. Nada veio fácil. Mesmo assim, o talento e o potencial daquele garoto esguio chamaram a atenção. Como tinham interesse em contar com Giannis na seleção, dirigentes cuidaram do processo legal, para que a família recebesse cidadania grega. Pelo basquete, todos saíram da ilegalidade e dali ganharam o mundo. Bem aqui, nessa arena, em 2013, depois de receber um passaporte, Giannis ouviu seu nome anunciado no draft da NBA, o evento que seleciona atletas para a Liga. Um contrato profissional nos Estados Unidos estava garantido, mas o futuro ainda era incerto. Porque até aquele momento, tudo não passava de um experimento exótico. Uma equipe sem pompa, apostando num forasteiro de 18 anos, com pouca experiência nas quadras. O Milwaukee Bucks pensou no futuro, sabia que Giannis seria lapidado com treinos e experiência. E que o físico dele, já tão privilegiado, poderia evoluir para algo sem precedentes na NBA. Por isso, tratou de deixar o garoto e a família bem à vontade. Um dos conselhos que mais gostei foi, vá lá e se divirta, porque o tempo passa depressa. Passou mesmo, e a transformação foi brutal. Em pouco tempo, Giannis se tornou uma força dominante nas quadras. Muito no princípio, por conta dessa esperada evolução corporal. Dois metros e onze de altura, dois metros e vinte e um de envergadura, combinados com habilidade e agilidade. Era difícil pará-lo. E eram então os apelidos que enalteciam essa excelência atlética. Monstro, aberração. Só que a evolução dele como atleta veio também pelo requinte mental de estudos, estratégias e percepção do basquete. Daí se criou uma situação curiosa, já que as propriedades intelectuais de Giannis nunca eram exaltadas. Era como se um imigrante, negro, fisicamente diferenciado, não fosse capaz também de pensar o jogo. Foi um longo caminho, fui reserva, comecei no time com 18 anos, cheguei a pedir para a diretoria me mandar para a Liga de Desenvolvimento, para melhorar. Joguei em todas as posições e fiz de tudo pensando sempre em melhorar. Muita coisa foi conquistada nessa jornada em busca da evolução pessoal e, por que não, contra o preconceito. Dois títulos de melhor jogador da NBA, o contrato de maior salário da história da Liga. Ele teve chance de sair, de ir para cidades maiores e mais badaladas e jogar ao lado de outros craques. Mas, Giannis, se não, queria ser campeão em Milwaukee com uma franquia que havia erguido a taça pela última vez em 1971. 50 anos depois, um jogador tinha corpo e mente prontos para encerrar esse jejum. Quando se está falando do passado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso é o meu ego. Se falo do futuro, no próximo jogo eu vou fazer isso e aquilo, esse é o meu orgulho. E eu tento focar no momento, no presente. Aí está a humildade. Isso é ser humilde. A filosofia pode ser traduzida em um lance. O jogo 4 das finais da NBA. O Milwaukee Bucks perdia a série melhor de 7 para o Phoenix Suns, por 2 a 1. Com pouco mais de um minuto para o fim, Giannis viu a bola seguir na direção do pivô Deandre Ayton, que tinha tudo para enterrar com força na ponte aérea. Muitos jogadores ali nem tentariam uma ação de defesa para não correrem o risco de serem atropelados pelo rival e ficarem mal nas imagens dos melhores momentos da partida. Só que Giannis não está nem aí para as aparências e então produziu essa obra-prima. E aí E aí E aí E aí E aí